Música Muito bem, voltamos com o nosso programa, tá bom demais É só alegria e diversão aqui nas manhãs da rede NGT NGT, todos os dias, não esqueça, 8 e meia da manhã e sábado às 9 horas Viu gente, todo mundo ligadinho assistindo aqui o nosso NGT Kids Um beijo pra Rio de Janeiro, NGT Rio Olha, vamos continuar o nosso programa, por quê? Porque agora é hora do nosso papo de criança, viu gente E eu vou trazer um musical pra lá de bom, pra você papai e mamãe se divertir Então olha, afasta um pouquinho o sofá e logo cedo é de manhã Então vamos curtir o melhor da música, não é verdade? Então papai, mamãe, criançada, todo mundo ligadinho Porque agora a gente vai curtir um som bem legal Vem pra cá, grupo Amor e Ousadia O palco é de vocês, sejam bem-vindos ao NGT Kids Canta pra gente, vamos lá! Preste atenção Eu tô há dias me obrigando a te esquecer Lutando contra o gosto que ficou em mim Me apaixonei Mas eu já sei Que pra você só foi um caso e nada mais Eu me joguei com tudo e você Tanto faz Fui só mais um Amanheceu Até perdi o sono Tentando empreender Se tudo que falou foi fácil Decorar Pra me enganar Me acorda E fala pra mim que é mentira Me ilude dizendo pra eu te esperar Que hoje vai me encontrar E que eu posso me apaixonar Mas eu já sei Que pra você só foi um caso e nada mais Eu me joguei com tudo e você Tanto faz Fui só mais um Amanheceu Amanheceu Até perdi o sono Tentando empreender Se tudo que falou foi fácil Decorar Pra me enganar E fala pra mim que é mentira Que tudo valeu Se entregou Como eu Viajou Como eu E não pode dormir sem peça Agora me acorda E fala pra mim que é mentira Me ilude dizendo pra eu te esperar Que hoje vai me encontrar E que eu posso me apaixonar Me acorda E fala pra mim que é mentira Que tudo valeu Se entregou Como eu Viajou Como eu E não pode dormir sem peça Agora me acorda E fala pra mim que é mentira Me ilude dizendo pra eu te esperar Que hoje vai me encontrar E que eu posso me apaixonar Me acorda Que hoje vai me encontrar Se entregou E que eu posso me manter que você Aê! Muito bem, amor e ousadia Bem-vindo ao nosso programa Bem-vindo Você é o...? Vocês é o...? É o Maurício Eu sou o Maurício Maurício, deixa eu ver esse microfone aqui Calma! Esse nosso microfone Pode falar Maurício, tudo bem Maurício? Tudo bom Você é o...? André, é violão ou é guitarra? Isso aqui é violão, você é o? Eu sou Jefferson, muito bem, vamos sentar aqui no sofá, licença, sentar aí, porque agora é a hora do nosso papo de criança, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre, deixa o Leleco ficar do ladinho aqui, Camille, muito bem, deixa eu sentar, senão eu vou sentar no seu colo, sentei, muito bem, olha, é o seguinte, amor e ousadia, quanto tempo vocês já estão cantando? Olha, na verdade a gente tem, vai fazer já seis meses, né, e a gente acabou se encontrando em alguns shows que nós fizemos por aí, e acabou reunindo, né, nós três, com mais uma produtora da gente, e montamos o grupo, tem seis meses ainda, né, mas já tive algumas carreiras, cada um com a sua carreira, né? Cada um com a trajetória. Isso. Essa canção, no caso, é de vocês? Me acorda? Essa canção é do Tiago Alexandre e Marcelinho TDP, música Minha Corda. Bacana, hein? Gostei, hein? Minha Corda. Vai acordar logo cedo, acorda? Muito bom, gostei. E olha só, vocês se encontraram por aí e falaram, vamos montar o grupo, tal, tal, de quem foi a ideia? Na verdade, já tinha um CD gravado, né? Já tinha um CD gravado, que era um CD produzido pelo produtor Pezinho, tá? Queria mandar um abraço pro Pezinho aí, tá bom? Pezinho, um beijo no coração. Obrigado por esse trabalho maravilhoso, tá? E essa música, essas coisas que a gente vem fazendo, né? Com amor e ousadia, a gente acabou se reunindo e trazendo essa palavra pra gente mesmo, né? Pra dentro dos nossos corações, né? A gente acabou se reunindo e nasceu assim, do nada, né? A gente acabou se encontrando e deu isso aí. E transformando a ideia, né? Transformou isso aí, é verdade. Materializando a ideia, não é verdade? Bom, começa agora o nosso papo de criança e a gente já começa com as perguntas. Cadê o microfone, tá com vocês? Vamos lá, vamos começar aqui do meu lado. Pergunta pro grupo Amor e ousadia. Se você não fosse cantor, o que você seria? Serve pra todos, viu? Ai, que boa pergunta. O que você seria? Essa boa pergunta, hein? Difícil, né? Obrigado. Difícil, né? É difícil. Muitas coisas, gente, poderia ser, né? Às vezes a gente até... Boa pergunta, tá? Parabéns pela pergunta, essa menina é esperta. A gente teve muitas oportunidades de ser muita coisa na vida, né? Mas o sonho de criança não morre, a gente não pode deixar morrer, né? Com sete anos de idade eu tive um sonho, tive esse sonho de montar um grupo, né? Gravar um CD. Então, acho que não teria outra coisa pra mim, não sei cantar. Cantar? Acho que eu não seria ser humano se eu não cantasse. Verdade, muito bom. Tá aí, respondido, né? E você, o que seria? Se você não fosse cantor? Bom, eu, minha intenção, quando criança, era ser jogador de futebol, mas não fui muito habilidoso. Então, tentei um pouco na música, né? E tá dando o que tá dando aí, o grupo Amor e ousadia com vocês aí, né? É, e a jogadora joga nos finais de semana, fica como um hobby, né? Verdade. Vamos lá, e você? Se eu fosse ser uma outra profissão, no caso, eu gostaria de ser médico, né? Médico. Tem que estudar bastante. É boa, viu? Tem que estudar muito. Mas o resultado... Mas, infelizmente, a música falou um pouco mais alto na minha vida e seguimos essa trajetória que estamos hoje. Maravilha, muito bom. Camille, pergunta. Algum de vocês tem filho? Eu tenho filho. Queria mandar um beijo pro meu filho Bruno. Filho, te amo, pai te ama, tá? Tá, filho? Opa! Eu tenho um filhinho lindo. Vocês não têm? Tenho três filhos. Beijo, filhos. Papai te ama, viu? E você? Eu sou casado, eu tenho dois filhos, tá? Quero mandar um abraço pro meu filho Jefferson, tá? E pra minha filha Clara Sofia. Aí, tá aí, viu? As leléquettes não perdoam. Aí a gente vai... Se tiver uma outra oportunidade de gravar, a gente vai trazer eles pra vocês brincar aí, tá? Por favor. Pra trazer ele aqui, pra participar com vocês. Pode trazer, será bem-vindo. Pergunta, Taline. Qual o seu prato preferido? Seu prato preferido. O prato preferido? Aham. Olha, eu sou muito criança também. Eu sou uma crianção. Eu gosto de doce de banana. Doce de banana? Eu gosto de doce de banana. Hum... Deve ser bom, né? Gosto da minha mãe. Mãe. E você? Olha, doces são tantos que eu gosto, né? Mas o preferido mesmo é o favoroso pudim, né? Pudim. Aquele pudim de... O tradicional mesmo. Tradicional? Isso. Isso. É uma delícia. Isso é uma delícia, viu, gente? Eu também sou fã de pudim. Ah, eu já prefiro um arroz doce. Minha mãe faz um arroz doce, pelo amor de Deus. Mãe, te amo. Viu, mãe? Uma canjica. A gente é tudo criança aqui, tá? É, coisa boa. Olha, a gente só tem que tomar cuidado com os dentes, né? É. Pra não deixar os dentes ficar aí... É verdade, é verdade. É verdade. Pergunta, mascote. Vamos lá, mascote. Pergunta. Qual o seu talento? Olha, eu acho que o talento de nós todos, né? É... Nós três é cantar, escrever música, né? A gente tá vivendo, correndo atrás desse objetivo. Eu acho que o talento é... Já falou tudo. É cantar, né? É cantar, né? Escrever a música. Bárbara, pergunta, Bárbara. Pergunta. Pergunta. Passa pra cá. Ah, é pra Mica. Esqueceu. Mica, fala aí, Mica. Rapidinho. Oi, ninguém ouviu? Vamos lá, liga o microfone. É que o programa é ao vivo, gente. Qual é o seu prato favorito? Prato favorito? Acho que já rolou. É, produção. Então, uma alimentação... Alimentação. Alimentação pra ficar fortinho, né? Você tá falando sem ser doce. Doce. Sem ser doce. De domingo, eu gosto de comer macarrão. Macarrão. Hum, que é uma delícia, né? Uma delícia. Muito gostosa. Pergunta, Bárbara. Qual é a sua cor favorita? Cor. E a gente? Qual é a cor de vocês? Qual é a cor favorita? Eu acho que você é o verde. Eu sou corintiano. Ah! Eu gosto de usar verde. É isso aí. E você? Não, eu sou verde. Aí vai dar uma confusão. Vai dar uma confusão, né? São Paulino. São Paulino. É melhor a gente não brincar com as cores, não. Vamos deixar as cores pra lá. Ó. Vamos conseguir. Oi. Eu tô preso no meio dos dois aqui, tá vendo? É melhor deixar pra lá. Eu sou intruso. Quando a gente fala de torcida, viu? Ó. A gente quer mandar um beijo pra todas as torcidas aí, tá, gente? É verdade. A gente leva as crianças aí pros estádios, né? É um pouquinho deselegante aí. As brigas. Não precisa disso. Não precisa de violência. Então, por causa das nossas crianças aí, mais paciência, tá? Futebol. Maravilha. Olha, contatos pra shows. Vamos deixar pro pessoal de casa já anotar aí, ó. Papel e caneta. Isso. Vamos anotar aí pra gente fazer um evento pra vocês aí, tá? Pra falar com a Cláudia, nossa produtora, tá? Número do escritório, 2992-0243. Aqui de São Paulo mesmo, 011, tá? Certo. E o telefone celular, 94889-4513. Vou falar com a Cláudia. Maravilha. Tá aí, gente. Olha, Grupo Amor e Ousadia fazendo a festa aqui junto com a gente no programa NGT Kids. Antes, eu tenho que ir embora, eu quero agradecer a presença de vocês, desejar sucesso. Obrigado, Leandro. Tudo de bom pra vocês. Já, já vocês cantam mais. Só que antes, olha, muito obrigado pelo carinho e pela sintonia nas manhãs aqui da rede NGT. Rez, ore, fale com o Papai do Céu. Agradeça a ele todos os dias por tudo que ele tem feito e irá fazer na sua vida, tá bom? Nunca desiste dos seus sonhos. Beijo, vovó. Beijo, Lelecão, Lelequete, Mascote, Camille. Até amanhã, Brasil. Mas eu vou ao som. Os meninos, é claro, do grupo Amor e Ousadia. Canta pra gente. O palco é todo de vocês. Tchau, Brasil. Fui. Eu quis encontrar palavras Tentei fazer a canção Mas perfeita Feita Sob medida pro teu coração Mudei meu vocabulário Querendo te impressionar Ensaiando Tanto Eu não podia errar Mas quando a gente ficou a sós Perdi a voz Cá entre nós Fazer declarações Nunca foi meu forte Eu quis dizer que o meu coração É só a paixão Tremou nas mãos Me atrapalhei Ainda bem Que tive sorte É só dizer Sem palavras Deixa a emoção Para amar Mas Quando percebi Já estava Te beijando Eu ouvi poema De um livro Frases Com o nosso Pra me ajudar E o mais fácil Foi dizer Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu dei meu vocabulário Quero te impressionar Ensaiando Tanto Eu não podia errar Mas quando a gente ficou a sós Perdi a voz Entre nós Fazer declarações Nunca foi meu forte Nunca foi meu forte Eu quis dizer que o meu coração É só a paixão Temo nas mãos Me atrapalhei Me atrapalhei Ainda bem que tive sorte É só dizer É só dizer Sem palavras Deixa a emoção Falar Mas Quando percebi Já estava Te beijando Eu ouvi poema Eu ouvi poema Eu ouvi poema Trazes putas Pra me ajudar E o mais fácil Foi dizer Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Brasil